E bem te viu, bem te vi, a sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por quê, por quê, por qual será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu faltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, maniá que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que aí, tô aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu tinha que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Só você! A porta fica sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Agora é vocês, hein? Quero ver aí Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Que acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Maniá que dá e passa Não é coisa de momento O amor deixa a marca O amor deixa a marca Não é coisa de momento Que você chegar Necessão Travendo a conta do coração Não é coisa de momento Desejo pegar fogo E sem saber direito a hora Eu não encontro uma palavra Agora! Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo De uma coisa tinha que ser, amor A porta abaixo tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa tinha que ser, amor A porta abaixo tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa tinha que ser, amor A porta abaixo tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa tinha que ser, amor A porta abaixo tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Fala galera, corrom sacana no mundo! Muito obrigado! Grande sucesso! Para mim nem nada! Vai para o Nordeste! Vamos arrochar o nó! Boa noite gente! Boa noite Itapetim! Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais aqui da Prefeitura Municipal de Itapetim! Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube do Bernardo Garapa! Boa noite a você que nos acompanha pela Rádio Pedras Soltas FM! É com imensa alegria que a partir de agora a Secretaria de Cultura de Itapetim em nome do Governo Municipal vai dar início a essa grande festa da poesia nordestina! Hoje em uma data especial em homenagem ao dia dessas pessoas que tanto faz, que faz tanto por a gente, que é o dia das mães! Afinal de contas, todo dia é dia das mães! Mas essa data é especial! E numa data especial, nada melhor de se comemorar do que com um verso de qualidade, do que com a poesia gostosa no ventre da poesia! E hoje trouxemos aqui uma mesa de glosas com os melhores poetas aqui do Pajéu! Poetisas que irão se apresentar também, representando as mulheres nessa noite! E com certeza, você que está aí nos acompanhando, vamos participar, vamos compartilhar a nossa live! Porque a partir de agora tem poesia de qualidade para você curtir aqui! Durante o evento, vamos também realizar sorteio de brindes para todas as mães que estiver compartilhando e comentando a nossa live! Pode comentar, colocar seu nome, seu telefone, porque a gente vai fazer o sorteio! E a partir de agora, vamos convidar dois poetas que vão mediar essa live, né? Pai e filha! Vamos convidar Zé Adalberto e Isabela Ferreira para comandar a mesa de glosa em homenagem ao dia das mães! Mesmo que eu dedicasse mais de hora a falar dessa terra tão poética, ainda que eu invocasse minha genética, o meu verso é pequeno para o agora. Quem chegou por aqui não vai embora e eu entendo o porquê, porque um dia pai falou com bastante maestria que Deus quis descansar, mas na verdade fez no próprio descanso uma cidade e eis o ventre mortal da poesia. Essa terra é sem dúvida a prometida, como aquela onde Deus fez um jardim, Deus criou céu e terra e tudo mais, que a origem do mundo foi assim. Em seis dias, no século, descansou e eu só penso que Deus nos enganou e descansou para fazer Itapetim. Boa noite! Boa noite, minha gente, a todos que nos acompanham pelo YouTube do Bernardo Garapa, pelo Facebook da Prefeitura Municipal de Itapetim. Sejam todos bem-vindos, é com grande carinho, com grande orgulho que a gente dá início, né pai? A essa mesa em homenagem a todas as mães. E, para começar, vamos iniciar chamando os poetas, os que vão enfrentar o trabalho. Atenção, poetas e hipotisas. A aprovação, como a gente diz, né pai? É. Para começar essa mesa com o coração para a lua, nada melhor que chamar uma inspiração que atua com a alma, a flor da pele. Chega, Lenelson de Kelly, que a ponta da mesa é tua. Senta lá, poeta. Senta lá, poeta. Chegue para cá, ó. Seja bem-vindo. Senta lá, poeta Lenelson Pinacó. Vamos ao segundo poeta da noite. Quem anda fazendo arte não pode ficar de fora de uma mesa desse nível, porque seu verso é a aurora que aquece o dia sem lenha. Gislândio Araújo, venha que a sua vez é agora. Vamos lá, poeta. Para empoderar a mesa dessa iluminada Messi, com igualdade e respeito, talento que brilha e cresce, Francisco Araújo emite aqui do nosso convite para a cadeira que merece. Chega cá, Francisco Araújo, poeta Islá de Iguaraci, que veio prestigiar estar aqui conosco nessa noite. Outra inspiração que acende as chamas do improviso que parece embriagar-se ao beber do paraíso do sentimento mais justo. Convido Milene Augusto com métrica até no sorriso. Vem para cá, Milene. Amém. E o último convidado da mesa, que eu chamo com muito orgulho, muito carinho. Para rechear nossa mesa com repente de pudim, a gente chama Genildo Pitu, que tem sido assim. Para nos encher de aleluia, plantando mais uma tuia de gracejo em Itapetim. Enchega cá, poeta. Enchega cá, Pitu. Diretamente de Itabira para o ventre mortal da poesia. E a gente desde já agradece as pessoas que já estão de prontidão para assistirem a esta live. E vamos ao primeiro mote da mesa. Eu tô que não vejo a hora da pandemia acabar. Eu tô que não vejo a hora da pandemia acabar. É o primeiro mote da mesa. E quem começa é o meu poeta Lenel Supinha Com. E antes eu vou dizer o seguinte. Glosa, para quem não sabe, é o repente sem a viola. É uma atividade que tem ganhado muito espaço pela sua beleza e pelo risco que os poetas correm aqui na mesa. Porque esse mote é inédito. Eles tomaram conhecimento dele agora. Isso é o charme. Isso é o aperreio da barriga. Mas é a criação. É a gestação da cultura que acontece em poucos momentos. Vira embrião, vira feto, nasce e o povo recebe em casa. Não é, Isabela? Exatamente. É uma tarefa muito árdua que eu mesmo não tenho coragem de enfrentar, não. E sendo em homenagem às mães, essa mesa, né? A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, através de Ailson Alves, do prefeito Adelmo Moura. A gente agradece e também lembra, mais uma vez, a você que é mãe, que tá assistindo a nossa mesa, para colocar seu nome aí, seja no Facebook da Prefeitura, seja no canal do YouTube, seu nome, seu telefone. Porque, ao final, a gente vai sortear alguns prêmios para as mães. Então, a gente conta com vocês, tá certo? E, falando de mãe, enquanto os poetas pensam, vão produzindo, vão gerando essa estrofe, eu tenho um soneto que eu fiz para minha mãe, intitulado Mãe. A história é um pouco... vou tentar simplificar. Que, por muito tempo, eu nunca consegui escrever nada para ela, porque não achava suficiente, né? E, depois de uma quarta cirurgia que eu fiz, ela me mimou com muito cuidado, cuidou de mim em todos os momentos. E, uma vez, em patos, no dia que eu tive alta, deixei uma florzinha em cima da cama com o nome, dizendo que me amava, né? Um bilhete. E, aí, eu desabei no choro e fui escrever de madrugada, onde eu disse... Muito pouco lhe pus na minha escrita, não por falta de amor, mas tão somente por não ter a poesia mais bonita que ousas falar do amor da gente. Hoje escrevo e as lágrimas escorrem. E acho pouco demais tudo o que digo, porque são suas mãos que me socorrem, porque é nosso amor o meu abrigo. Nosso elo é um laço tão perfeito. O meu jeito se espelha no seu jeito e eu me inspiro nas atitudes suas. Escrever sobre mim é sempre ruim. E, ao falar de você, falo de mim, porque nós somos uma, sendo duas. Pai Lá, Zé. Infelizmente, como muitos aqui, eu sou órfão de mãe. Não atendo nesse dia tão importante, domingo próximo e todos os dias. Quando mãe faleceu, veio uma luz lhe guiar para que ela fosse em paz, e um anjo na frente e dois atrás lhe mostrando os caminhos de Jesus. Cada anjo com mais dois sóis azuis, clareando de brilho a sua estrada, tudo isso por causa da escada que ela fez. Já pensando na subida, a mulher que me deu a luz da vida também foi para o céu iluminada. E o poeta Lenélcio, quando estiver pronto, fica à vontade para começar a sua glosa. Esse é o momento, como diria Délia Monteiro, esse é o momento divino, esse é o momento da criação. Esse é o momento que o espírito está se oxigenando, se é que é possível, está botando todas as suas funções em atividade para que o milagre do improviso aconteça. e é isso que o povo de casa está esperando e a gente com muito respeito a cada um e a cada uma que aqui se faz presente. O que é ao vivo é assim mesmo, está perto do lado. Mato todo com o microfone. O mundo está que não presta por causa da pandemia e a vida que estava fria, hoje está com a molesta. Não posso ir mais para festa, tomar bebida e dançar. E se eu me aglomerar, o fio da vida se tora. Eu estou que não vejo a hora da pandemia acabar. E assim o nosso poeta Lenélcio Pinhacó cumpriu a sua missão no primeiro mote. Agora é a vez do poeta Gislândio Araújo, lá da cidade de Braginho. O vírus se dissemina por nossa pátria gentil, mais de 400 mil mortes na carnificina. Para todo mundo a vacina nem está perto de chegar. E o jeito é se isolar para que o vírus vá embora. Eu estou que não vejo a hora da pandemia acabar. Francisco Araújo, poeta Isolado e Guaraci. No mote, eu estou que não vejo a hora da pandemia acabar. João Paraibano disse, rica, pobre, preta ou branca, para Deus toda mãe é bela. Toda mãe era para ter dois corações dentro dela, um para sofrer pelos filhos e outro para bater por ela. E a gente manda mais uma vez um abraço a todas as mães que nos acompanham dos mais diversos locais. Também há todas as outras pessoas, amantes da poesia, que estão nos acompanhando, que estão prestigiando a mesa de gozas. Como o pai disse, Dadé Monteiro fala também, é um momento divino, onde a poesia brota do coração dos poetas. E a gente mais uma vez reforça a ideia de, ao final da mesa, vários prêmios estarão sendo sorteados com as mães que estiverem assistindo e compartilhando a nossa mesa de gozas. E afinal, em homenagem a elas que a gente está aqui. Tirar a máscara do rosto, estou querendo e faz tempo para não haver contratempo, nem tristeza e nem desgosto. Para ver um sorriso posto em toda face brilhar e para poder abraçar quem é daqui e de fora, eu estou que não vejo a hora da pandemia acabar. Mais uma poetisa participante da mesa concluiu a sua missão. E a gente pede também às pessoas que nos assistem que vão compartilhando o link, para que mais pessoas possam ter acesso à nossa mesa de gozas, a esse momento de cultura, de entretenimento. Na pandemia está todo mundo em casa, então essa é uma oportunidade da gente relaxar um pouco, da gente sentir a poesia. Então compartilhem, enviem nos grupos e vão colocando o nome de vocês e o número de telefone, viu mães? Que os brindes estão ali. Realmente, tem que colocar o número de telefone porque você sendo sorteada, aguarda que você será contactada e receberá o seu prêmio. Além do prêmio do improviso que está sendo feito aqui. Tem um soneto de Dedé Monteiro, que eu acho muito bonito, que o nome é Todos os Dias. Que na descrição ele diz, com saudade de mamãe. Onde ele fala, todos os dias você é lembrada. Mas há aqueles que a saudade aperta e a gente fica sem entender nada. E o peito sangra, qual ferida aberta. Todos os dias você nos desperta, mesmo distante, mesmo assim calada, para os tropeços dessa estrada incerta, que em sua ausência nem parece estrada. Todos os dias, através da fé, nós conseguimos prosseguir de fé, seguindo a trilha que você deixou. Todos os dias, sorrindo ou chorando, tenha certeza que estamos tentando fazer do jeito que você mandou. Mestre Dedé Monteiro. O Monte, eu tô que não vejo a hora da pandemia acabar. Acho que tá todo mundo assim, né, poeta? Todo mundo ansioso para que esse momento passe e a gente possa fazer uma mesa de grosa com o auditório lotado. E daqui a pouco nós vamos ter o netinho do forró dando um show aqui com suas canções. A vida sendo ceifada e famílias destruídas, todo dia partem vidas, fica a dor impregnada. Uma nação preocupada sem poder nem abraçar. O que resta é esperar para que o vírus vá embora. Eu tô que não vejo a hora da pandemia acabar. Agora é a vez do nosso poeta Genildo Pitu. Deixa eu levantar a porta para ficar... Ou se levantar... Olha o som, né? Tá bom. Perfeito. O que doença tão ruim que tá nos causando espanto, tá matando em todo canto, em Itabeira e em Itapetim. É uma pressa sem fim que nenhum velório há. Tô vendo a hora enterrar, deixando a perna de fora. Eu tô que não vejo a hora da pandemia acabar. Eita! Valeu, Genildo Pitu. E assim... E assim... Nós concluímos... Aliás, vocês concluíram... A primeira rodada, lindamente. E vamos já ao segundo mote da mesa. Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. O mote é... Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. E a metodologia da mesa... Lenélcio foi o primeiro, agora Gi vai ser o primeiro e Lenélcio o último. Cada moto vai passando, né pai? De um poeta pro outro. Exatamente. É desse modelo, né? Nem pelejo, né poeta? Justamente. Um verso de chuva aí, Teidão. Deus planta a roseira e manda. A chuva, vi, ela vem. Regar as suas raízes pra flor desabrochar bem. Em seguida escala o vento. Pra fazer o lançamento do perfume que ela tem. Zé do Joá. Que aqui está. Tem um de Zé do Joá também. Que é falando do sertanejo. Fala na época da seca, mas eu acho muito bonito. Porque exalta essa força sertaneja, né? Que o nordestino tem. Sertanejo aprendeu honrar seu nome sem cobrar a ninguém falsa homenagem. Sua arma maior é a coragem. Ele luta com ela contra a fome. O feijão que o sertanejo come com feijão e suor é misturado. Quando ferve demais, fica salgado. Fica duro demais. Se não ferver, sertanejo é mais duro de morrer do que chefe de crime organizado. Aí está certo. Aqui tem um verso do nosso saudoso poeta José Maria Filho. José Maria Filho, pra quem não conhece, era o nosso querido Zésio Correia. Zésio Correia, com quem tive o prazer de conviver e da gente conversar e ele declamar pra mim. E eu aprendi muito com ele. Uma pessoa muito bacana, um itapetinesse que nasceu em 1917. Ele disse, no mote, mãe, um pedaço de vida que o filho tem sem saber. A Zésio Correia disse, a mãe que tem um filhinho, por ele tanto padece e depois que o filho cresce, da mãe esquece o carinho. Mas quando se vê sozinho, começa a se maldizer. Mas isso só vem fazer, depois dela falecida, mãe, um pedaço de vida que o filho tem sem saber. Poeta Zésio Correia, de Itapetim para o mundo. E a gente agradece a toda a equipe que está dando o máximo aqui. Nosso jornalista João Paulo Pereira, por aqui nosso amigo Alisson, nosso amigo Neném e nosso amigo Ali. E as meninas também que dão todo o suporte aqui de alimentação, de água para a gente e organização. Nossa, muito obrigada. A Leida Ana Paula e... Lili, é? E Lili. Muito bem. Muito obrigada, pessoal. São o quê? As contra-regras, né? É, o pessoal dos bastidores. É muita coisa por trás para a gente estar aqui, né, pai? Exato. Me lembra até aquele verso de pai para a praça. Hã? Um verso que pai fez para a praça. Como a praça é do povo, eu vim à praça. Como vem um boêmio ou um gari, mas na minha cabeça o que se passa é que vendo e ouvindo eu aprendi que as pessoas sublimes são aquelas que a presença de Deus é vista nelas, entenderam que eu faço parte delas e eu nem sei se mereço estar aqui. Por si só, não se chega aonde o si, quer chegar. Nessa tese eu me encaixo, só vendo o nião aqui e ali, se levanta quem vive cabisbaixo. E como o ego precisa de autoestima, a lavoura produz conforme o clima e para poder eu chegar aqui em cima, muita gente fez força ali embaixo. Porque na verdade... Isso é grande, né, poeta? Não, é garapa. Garapa tá aqui também, né, pai? A benção, garapa. Nossa, muito obrigada pela transmissão. Tem um soneto que eu dedico também a todas as mães. Quando os poetas estiverem prontos, só dizer, viu, Gi? Pode continuar? O que eu fiz pra minha avó, dona Lia do sindicato, que foi um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, de sogra, né, poeta? De avó. Sogra mãe. Uma sogra mãe. Onde eu disse, É o elo que une gerações, tendo a força maior que toda dor, me ensinando ser forte aonde for, pra que eu ultrapasse as provações. Ela sempre apontou as direções que me deixam mais perto do Senhor, e é dona de tão imenso amor que parece ter vários corações. Meu sorriso aparece todo dia, quando lembro que tenho dona Lia pra poder lhe chamar de Lia minha. É por isso que, em meio à incerteza, eu consigo encontrar minha fortaleza só olhando pro rosto de vózinha. Essa foi dona Lia. Dona Lia, minha sogra querida. E eu aproveito pra mandar um abraço pro pessoal lá do Distrito Federal. Salomé, minha grande cunhada, Margarida, da mesma forma, Edival, Silvinha, Braulio, Sara, e os demais estapetinenses que lá residem. Os filhos ausentes. Filhos ausentes. Sim, rapaz, tem essa daqui. Tem essa daí. Quando estiver pronto, meu poeta, Gislando Araújo é o próximo convidado a executar... A glosar no mote, Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. Mote de Ayrton Queiroz. Quando o sertanejo clama na seca que não aguenta e a caatinga cinzenta tá quase morrendo em chama, aí a nuvem derrama a água na plantação, muda a cor da região sangrando açude e barreiro e Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. Aí o poeta João Isidro Ferreira disse, tem mãe que arma uma rede, nela bota um cordãozinho pra balançar seu filhinho pra não bater na parede. Se o filho acorda com sede, ela dá-lhe água fervida, beija a face adormecida do fruto que Deus lhe deu. Quem perdeu mãe já perdeu o doce melhor da vida. Poeta daqui de Itapetim, João Isidro Ferreira. O poeta João Alves, lá do Ciccaiana, aqui de Itapetim, tem uma estrofe belíssima, com uma pureza muito grande. Ele disse, certo dia deixei o meu sertão, fui embora, mas pouco demorei, uns cinco ou seis meses regressei, de papai recebi uma benção. Minha mãe apertou na minha mão, eu notei que ela estava diferente. Perguntei, a senhora tá doente? Ela disse, ô meu filho, eu tô demais, que o punhal da saudade fere os pais quando o filho querido está ausente. Eu achei isso muito bonito, muito puro. É, muito puro. E Leonardo Bastião, puxa uma de Leonardo, nosso grande poeta daqui de Itapetim. Pronto, Leonardo Bastião. Por muito que o homem estude, pra natureza ainda é pouco, ele não faz um coqueiro. Se inventar, fica louco, caçando a encanação que leva a água do chão pra botar dentro do coco. Leonardo Bastião. É, grande poeta daqui... Daqui do mundo agora, né? É, daqui do mundo, rodando o mundo com seu poetizar. E as mães aí estão comentando, Facebook, YouTube estão. Coloquem o nome de vocês, o número, compartilhem. E os prêmios estão aqui atrás da gente, né pai? Pra serem sorteados. Exato. Coloquem o telefone, porque daqui a pouco vocês serão... Vocês vão receber uma ligação. Vão compartilhando e o pessoal vai multiplicando a nossa audiência, que a nossa cultura e a nossa poesia vai atravessando fronteiras, que é o intuito da Secretaria de Cultura de Itapetim, através do seu secretário Ailson Alves e do prefeito Adelmo Moura, que tem fortalecido a nossa cultura, mesmo em tempos de pandemia, que está perto de todos os meses, está realizando o seu evento virtual com todas as precauções. Sempre pra ajudar as pessoas, né pai? Os artistas, que nessa época estão sem renda, porque não tem eventos, então a prefeitura... Agradece imensamente. Mais uma vez lembrar que daqui a pouco tem netinho do forró aqui pra animar a nossa noite, viu? Resta a presença do nosso amigo Toninho, nosso querido motorista que veio lá de Solidão, e ele tem um amigo lá de Iguaraci também, que trouxe a nossa querida Francisca. A gente agradece por esta ação. E a gente, de vez em quando, fica em silêncio, né pai? Pra dar espaço à inspiração dos poetas e das poetisas. Isso. Requer silêncio, requer atenção, né pai? Esse trabalho, eu vou chamar de trabalho... Não, é um trabalho qualquer. Quem se arrisca a sentar-se numa mesa desse nível, precisa ter uma inspiração divina e precisa acreditar muito em Deus e na natureza. Porque só assim o seu psicológico, o seu cérebro, se capacita pra tomar uma atitude tão grande que é um improviso. Agora vai ser com o Francisco Araújo. Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. A nuvem vem carregada de chuva e de esperança e vem trazendo a bonança por todos nós esperada. A cova aberta é plantada e depois que recebe o grão, Vê-se em toda a região fartura para o roceiro. Deus desce no nevoeiro para irrigar o sertão. Deus desce no nevoeiro para irrigar o sertão. Quando o sertão tá sem cor, Deus manda a chuva e floresce e o sertanejo agradece por esse gesto de amor. Pois nosso Pai Protetor nunca abandona esse chão e nos enche de gratidão, Enchendo açude e barreiro. Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. Agora é com o nosso poeta, Genildo Pitu, ou Genildo Almeida. No ano que a chuva vem, todo mundo fica rico, O passarinho molha o bico, o pessoal passa bem, Pra compensa não convém, sem o papel no portão. Não precisa encarnação e nem nós gastamos dinheiro. Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. Genildo Pitu. Nosso poeta Lenélcio Piancó, agora é com você. O sertanejo agradece sozinho num pé de serra, Dobra o joelho, toca a terra, pensa em Deus e faz a prece. Um nevoeiro escurece, aí só basta um carão Cantar a sua canção pra chuviscar no terreiro. Deus desce no nevoeiro pra irrigar o sertão. Mais uma rodada encerrada, né Pai, de forma brilhante. Brilhante e sem demora, vamos ao próximo mote. Que é um desafiozinho, né Pai, uma brincadeirinha. Esse é um desafio, é o mote do secretário de Cultura. A Ilson Alves. Que gosta, a Ilson Alves. Não venha com o pé quebrado, que tapetim é cultura. E pra você que não tem aquela afinidade com os gêneros poéticos, principalmente você que nos assiste aí nas redes sociais, que é uma honra ter vocês conosco. Pé quebrado, nesse caso, não é o pé machucado, né? Jogando bola, né? Aquele verso sem rima, sem métrica. É um verso troncho, né Pai? Um verso troncho no sentido... Sem métrica, sem rima, né? No sentido fora de sentido. É um verso desmantelado, né poeta? É. Aí é um desafio, né, que não venha com o pé quebrado. Aí vocês vão se desafiar aí da forma que vocês acharem melhor. É, e aí a gente aproveita pra mandar um abraço virtual, né? Pra Nessy Lopes, nossa poetisa que está nos acompanhando. Temos mais nomes aqui, né, das pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. Lúcia Leide, Cláudia Araújo, Nalva Alves, Maria do Carmo, Sheila Virgínia. Eita, lá de João Pessoa. Um abraço, Sheila. Irmã do nosso querido Brenner. Exatamente. Patrícia... Poetisa, viu? Poetisa. Poetisa é... Nutricionista que... Nutrindo com poesia. É, nutrindo com poesia. Eu tenho clicado, tenho prestigiado, porque o negócio é bom. É, Patrícia Nery, Kelly Andrade, né, Kelly de Lenelso, Lenelso de Kelly, tá nos acompanhando. Madalena Alves, Fernanda Gomes, Ozanete Santos, Solange Sola, Lua Araújo, Maria do Carmo, Madalena Ferreira e Ricelli Patrícia. O nosso abraço, a nossa gratidão por estarem nos acompanhando e prestigiando esses poetas que merecem todos os aplausos. E vão compartilhando, porque daqui a pouco, como já dissemos, teremos sorteios de brindes para vocês mamães que devem mandar os seus contatos, seus números de telefone, porque aqui será feito alguns sorteios, serão feitos alguns sorteios e vocês vão se informarem. Fiquem na expectativa. Mandar um abraço para minha queridíssima esposa, Mazé, Mazé Ferreira e o meu amigo, meu filho maior, Ítalo Parsis. Também mandar um alô, pai, para Almir, que é filho daqui, lá de São Vicente, que mora em São Paulo. E nosso amigo Celante está nos assistindo, lá de Petrolina. Meu amigo Celante, Dona Valdete Lúcia Celante. E toda a família. E toda a família, Gabriel e todo mundo. O nosso abraço, o nosso muito obrigado. São grandes amantes da poesia, né, pai? E apoiadores da cultura. E em breve nós vamos ter, com certeza, o livro de Celante, né? Pois é, um poeta de mão cheia. O homem está produzindo como nunca. Aproveitar também para mandar um abraço para o meu querido Marco. Marco Estevam. Marco de João Estevam, lá no ciclo Angico Torto. Meu amigo Delmo de Carminha. Para Carminha. Delmo, o veinho, né, Marco? Para a tia Rita, que deve estar em casa nos acompanhando. Pouca, de Dona Lia, Mônica e todos lá. E dizer a Marco, que Marco Estevam, nosso amigo xerife lá do Angico Torto, que reserve mais umas tilapes para a gente. Não deixe que Delmo de Carminha leve tudo para ele, não. E traga o feijão verde, né, que foi prometido, né, Delmo? Aí o São Alves está querendo participar também do banquete, viu? Eita, esse poeta, eu não sei não. E o moto é o seguinte, o moto da vez, não venha com pé quebrado, que tapetim é cultura. E aí Dedé Monteiro disse, num poema, recitar três estrofes que ele dedicou à Nossa Senhora, e agora o título do poema é E Tu, Maria? Virgem querida, mãe fiel e santa, nós te fizemos padecer demais. Teu filho sofre pela paz do mundo, tu também sofres, talvez muito mais, por pressentires como está distante o sonho santo do marte da paz. E Tu, Maria, mãe de cada Cristo, dos sem emprego, dos sem liberdade, dos sem abrigo que dormem na rua, dos que são salvos pela caridade. E Tu, Maria, vais fazer o quê contra os herodes da sociedade? E Tu, Maria, o que é que vais fazer, vendo a vitória de tanto bandido, lança uma bomba de amor sobre a terra, pra ver se o ódio tomba destruído? Já que de justos restam muito poucos, salva teus filhos destruindo loucos, ou do contrário, tudo está perdido. Salve, Dedé Monteiro. Muito. Muito. Muito oportuno. E assim a nossa mesa vai continuando e a gente vai declamando os nossos poetas. Filhos ausentes, né, poeta? Ficou devendo. Fiquei, foi? Foi. Veja se lembrar aí, pelo menos um estrofe. Nossos filhos ausentes, feito abelhas, têm nas flores da vida um compromisso, mas por muitos motivos se dispersam. No Nordeste acontece muito isso. E agora? E voltar, todos têm muita vontade. E vez em quando a empresa dá saudade e faz um pouso forçado em seu cortiço. Noutra gente, a ausência dá sumiço. No entanto, o umbigo dessa gente, sertaneja e fiel ao seu passado, é dos outros umbigos diferente. É na terra natal que um lado fica e quando a gente se ausenta, o outro estica e traz a gente de volta novamente. Sempre assim aqui, em junho, em dezembro. A prola é ausente, alguma coisa assim, né, poeta? Se não, eu pulo para o último. Desse modelo, né? É o que termina dizendo do jeito que o Pai começou aqui, né? Essa terra é sem dúvida a prometida. Como aquela onde Deus fez o jardim, Deus criou céu e terra e tudo mais. Que a origem do mundo foi assim. Em seis dias, no sétimo, descansou. E eu só pensei que Deus nos enganou e descansou para fazer Itapetim. Esse versinho a gente tem colocado em cartões postais, em mensagens. E dá vontade, porque a gente está tomando muito espaço, parece. Mais uma vez, a gente agradece ao nosso prefeito Adelmo Noura, a Prefeitura de Itapetim e a Secretaria de Cultura, através de Ailson Alves, nosso secretário, que todos os meses tem realizado um evento para valorizar e para beneficiar, de alguma forma, os artistas, né? Que nesse período de pandemia estão impedidos de trabalhar muito. Então, a gente agradece por esse empenho e por essa dedicação. E os nossos agradecimentos ao nosso amigo Bernardo Ferreira, nosso querido e popular Garapa, pelo seu trabalho, pelo seu amor. E a palavra é essa. A poesia, a nossa cultura, tem se dedicado infinitamente. O homem fotografa tudo, grava e posta. O povo gosta e Itapetim aparece e a cultura cresce e a mesa de glosa se desenvolve também. Quando o Zé nos convidou, fez o convite sabendo que viríamos trazendo inspiração para dar show. Em todo lugar que vou eu tenho desenvoltura, não temo de mais altura nem o mais conceituado. Não venha com o pé quebrado, que Itapetim é cultura. Aplausos Bonito, Francisco. Querido compadre Isaac, comadre marinês, lá em São Paulo. É o nosso querido afilhado Rafael. E também a Fabiola, Fabiola e seu esposo. Lá na capital bandeirante. E tantos outros filhos ausentes que estão nos acompanhando neste momento. Abraço também ao pessoal da Paraíba, né? Para o Cariri Paraibano, que tanto gosta de poesia e de vida com a gente. Esse amor pela cultura, que com certeza eu sei que tem gente do lado daí assistindo e acompanhando conosco essa mesa de glosas. Um abraço ao nosso querido Tadeu Filmagem. Felipe Martins. E ao seu pai, que agora me fugiu. Mateus. O nosso amigo Mateus. Martins, o nosso abraço. Lá na cidade de Teixeira. Não venha com o pé quebrado, que tapetim é cultura. Assim disse Ailson Alves, nosso secretário. Rogaciano, esse espaço cultural aqui é seu. Nesse momento, ele é meu, mas é somente um pedaço. Traga a viola no braço e não deixe desafinar. Mas se não for pra cantar, é bom que nem compareça. Rogaciano, apareça que o povo quer lhe escutar. Poetisa, se eu estiver pronta, fica à vontade, viu, Milene? Registando a presença da nossa querida Sueli. Sueli é a mãe do nosso artista, que virá na sequência. Sueli de Zé Cosmo. Um abraço também ao meu poeta Vicente de Paula. Um grande batalhador pela cultura de tapetim. E a sua esposa, Rose. Rose que é artista plástica. Que fez a capa do meu livro no caroço do Joá. E que fez também do cenário de roedeira. Né, Rose? É bom registrar. Porque o miolo a gente constrói. Mas a capa, a casca, alguém tem que ajudar. E tem o mesmo valor do miolo. E a gente falando na Paraíba. Olha aí, pai. Wesley Queiroz, lá de Teixeira, está nos acompanhando. Wesley Queiroz. Wesley Queiroz. Wesley Queiroz. Sei demais quem é, meu querido. Um abraço. Alexandre Pé de Serra, meu poeta. Poeta e cantor. Poeta e cantor. Muito obrigada. Israel Nascimento, lá de Campina Grande. Um abraço. José Carlos. Belo Nunes. Daílton Castro. Canal Taperuá, também está aí com a gente. Nosso muito obrigada. Adelmo Leite. Wilton Patriota. Antônio Rufino. E do... Léa, é? Do Léa, né? É do Léa, né, Ailson? Então, muito obrigada pela audiência, por estarem conosco. Vão compartilhando, viu, minha gente? Vão compartilhando. Daqui a pouco... Olha os... Os prêmios. Tem mais veste e tem forró. Tem que mostrar aqui, ó. É. Não venha com o pé quebrado, que tapetim é cultura. O poeta, o poeta Onésimo Maia, me parece que lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, disse... Uma criança de rua vai chupando um picolé. Quando acha uma moeda, ela cobre com o pé e fica pedindo a Deus para quem perdeu não dá fé. São versos grandes, né, poeta? É. É uma cestilha que você dá uma volta numa carreira dentro de um beco de dois metros. Depois de ler e reler, de mim a Pabllo Neruda, vi que rimar é mais fácil do que plantar uma muda. Difícil é botar miolo quando a casca não ajuda. É mesmo. E mandar um abraço para Ítalo, meu irmão, que chegou de viagem essa madrugada. Com certeza está nos assistindo junto com mãe. Mamãe, mas é... Um cheiro bem grande para vocês. Não venha com o pé quebrado, que tapetim é cultura. Nosso mote de desafio. Não venha com o pé quebrado, que tapetim é cultura. A gente também manda um abraço para a nossa cidade vizinha, Breginho, né? Tem Gislândio representando, está aqui com a gente. Pessoal de Iguaraci, de Solidão, de Itabira, Itapetim e todas as cidades que nos acompanham nesse momento, nesse grande evento da Secretaria de Cultura Municipal. Um abraço aos grandes poetas, ao meu gigante Alexandre Moraes. Papai! A gente gostaria muito de tê-lo trazido, poeta, mas você sabe, né? A gente vai alternando conforme a quantidade. O meu querido irmão amigo, Genildo Santana, Henrique Brandão, Daiane Rocha, Lira, Elenilda Amaral. Uma cestilha dentro aí, Pereira. Ele é muito grande. O poeta dá saudade. E aproveitar e mandar um abraço para a Lu, que é filha do poeta. Ele disse, até nos bichos se vê que a mãe ao filho quer bem. Morre o bezerro e a vaca, pelo desgosto que tem, se zanga até com o dono e não dá mais leite a ninguém. Eita, acho que nossa poetisa está pronta. Se tiver, fica à vontade. Aqui eu sou a caçula, mas eu derrubo tudinho. Genildo faz verso rim, Gislândia só se bajula. Lenelso, você não se bula, vai se manter a postura. E Francisco é uma figura, mas está tremendo do lado. Não venha com o pé quebrado, que tapetinha é cultura. Muito bem. Não venha com lenga, lenga, me sacudindo balaio. Quem canta fazendo ensaio, eu fico com a muzenga. Prepara a minha estravenga para cortar... Não venha com o pé quebrado, que tapetinha é cultura. Valeu, Genildo. Não tem mais presencial. A rede não é igual àquela que tem costura, mas ela hoje se fura porque meu verso é pesado. Não venha com o pé quebrado, que tapetinha é cultura. Valeu, Tigrão, meu poeta Lenelso. Seguindo o curso do rio, eu viajei de brejinho para fazer verso sem pinho e aceitar o desafio. Muito curto é meu pavio, mas o vate é a altura. A rima não tem costura, nem o verso é emendado. Não venha com o pé quebrado, que tapetinha é cultura. Valeu, Gi. Encerramos a rodada, não foi? Encerramos. Vamos ao próximo mote. Mãe é fermento de amor no pão da vida da gente. Mãe é fermento de amor no pão da vida da gente. Isabela Ferreira. E sendo uma mesa dedicada às mães, né? Esse é o mote que, de maneira mais especial, a gente dedica a vocês, mães. Esse é o cerne da mesa no sentido do seu conceito, no seu sentido maior. Não que os outros não sejam importantes, mas a gente também não poderia botar dois ou três versos, motes de mãe. Mas a gente traz um com muito carinho para que a homenagem possa ser feita, né? E como a minha está lá no andar de cima, assim, da mesma forma a de Lenelson, certamente a de Pitú, espero que a de Francisca e a de Milena estejam com elas ainda. Eu disse, minha mãe foi um ser incomparável. Se tratando de mérito e de bondade, sua vida um currículo de amizade e sua morte uma perda irreparável. No seu colo macio e confortável, sem pagar aluguel, fui morador. Hoje eu vivo morando de favor, que a mansão maternal foi demolida, minha mãe, a razão da minha vida e sua morte, a razão da minha dor. A gente gostaria também de mandar mais abraços virtuais às mães e pessoas que nos acompanham. Pretinha Gomes, acho que é Pretinha de Vicente, né? Um abraço, minha querida. Vanessa Santos, Aparecida Albuquerque... Grande Vanessa e Pabllo, né? Exatamente. Aparecida Albuquerque, Betas Santos, Micaele Souza, Ednete Ferreira, José Foleite, que é a linda. Erivon Neide Amaral, nossa poetisa, um grande abraço. Samara Adriana, que está nos assistindo. Muito bem, minha parceira de roça, né? É, de roçado. Maria Clara Ferreira, Marília Clara Ferreira, Fátima Costa e Dorita Lucena. Um abraço, Dorita, para você, para Padre Adhemar, Rosilma e todo mundo. Obrigada pela audiência. Mãe é fermento de amor no pão da vida da gente. Ó Senhor, eu não sei se sou do barro que dá forma real aos bons cristãos ou se posso virar em suas mãos um alguém dos que trocam Deus num carro. Eu não sei se sou flores no seu jarro e no encrescimento dessa dúvida importuna. Eu me agradeço, Senhor. Eu não sei se sou capaz de cumprir o seu último mandamento. Que é, amai-vos uns aos outros como eu. E tem um soneto do poeta Rogaciano Leite, esse é o espaço Rogaciano Leite, intitulado A Minha Mãe. Onde ele disse, Eu nunca escrevi nada que falasse, diretamente de mamãe que crime, porque nunca encontrei algo sublime que a minha santa mãe se comparasse. Tudo que vive, tudo quanto nasce, tudo que é belo e só bondade exprime, não me oferece um termo com que prime da minha mãe a veneranda face. E mesmo que um vocábulo eu achasse, era preciso transformar em flores e as flores todas transformar em prece. Para guardar entre súplicas e odores todas as preces que mamãe rezasse, todas as frases que mamãe dissesse. Poeta Rogaciano Leite, aqui do ventre mortal da poesia. Ainda que eu transformasse em flores todas as palavras que me vêm à boca e um alito com pétalas de todas as cores formasse o seu nome, a graça era pouca. O seu nome sim, me consola as dores, desde aquela época que eu usava touca e mesmo que a ordem mudasse os fatores, seria só mágica, minha intenção louca. Mãe, o seu amor é como um olho santo, que me unge a alma todo o tempo, tanto que eu já nem sei mais se algum dia é seu. Então, o que eu faço com as mãos vazias para brindar as suas, se todos os dias você passa o dia dedicado ao meu? É o soneto mãe de nossa criatividade. E mais a palavra para Bento Medeiro, um poeta lá de Itaperuá. Bento Medeiro. Pessoal da Paraíba nos acompanhando. Muito obrigada por estarem aqui conosco, mesmo que virtualmente, no ventre mortal da poesia. Nosso poeta Val Pimenta. Meu amigo Val Pimenta. E aproveitar e mandar também um abraço para Val Dinete. Estava conosco na edição passada do Itaperuá em Diverso e hoje nos assiste. Poeta Andrade Lima. Meu querido Andrade Lima. Um grande abraço para você. Matheus Guedes está nos assistindo. Damião. E Adelmo Leite, que foi professor de pai. Lá no Teresa Torres. Você mandou o recado. Ô, meu querido, Adelmo, lá de Teixeira. Foi. Adelmo é um consumidor cultural. Um homem que se desloca da sua cidade para ir comprar livros. Ele tem uma biblioteca em casa. Adelmo é uma figura impoluta, eu diria, né? Está nos assistindo. Então, muito obrigada, gente. E, mais uma vez, eu reforço. Mães, mamães que nos assistem, compartilhem o link da nossa mesa de glosas. Está no canal do Bernardo Garapa. Está no Facebook da Prefeitura de Itapetim. Então, botem o nome de vocês, o número de telefone, que já já, ao final da mesa, antes que Netinho comece, o forró bondanado que ele vai fazer, a gente vai realizar esse sorteio para vocês. Mãe é fermento de amor no pão da vida da gente. Mãe é fermento de amor no pão da vida da gente. Assim que a poetisa estiver pronta, pode arrochar. Tem um soneto que eu fiz para pai, vou recitar. Espera aí, deixa eu dizer. Diga. Esse daqui foi hoje na entrega do buquê a Mazé. Foi? Foi mesmo. A gente foi deixar um buquê de flores para minha mãe, em homenagem ao Dia das Mães. Eu fiz só um improviso lá, mas é de coração. Mazé, escolhi você para ser minha Cinderela. Minha esposa e mãe perfeita de Ítalo e de Isabela, digna dos grandes louvores, merece todas as flores, mesmo sendo a flor mais bela. É para você. E a gente estende a todas as mães o nosso carinho, não é pai? A nossa homenagem. E a nossa gratidão maior. Pelo papel de vocês, mães, na vida de todos nós. Nossa gratidão, nosso amigo neném, neném do carro de som, o homem. Gravei um áudio e mandei para todo mundo, foi? É ou não é, Doquinha? É assim, hein? Aquele negócio, né? Ô, seu Joaquim, fala um pouquinho, seu Joaquim. Eu não estou. Foi para o João, como a dor lhe chamava. Eu disse, ah, assim eu estou. Deu sabão, né? E quero abraçar o pessoal. O pessoal, ontem, os parabéns, Ronaldo. Obrigado. Para todo mundo, Marta, Cristina, Raimundo. E por aplaudirem a poesia sempre. E Kaique, né? Poeta Kaique Lira. Vinícius Gregório, aniversário ontem. Vai ser papai, né? Parabéns a ele e a Tiele. Obrigado, Gi. Vinícius Gregório. Esse é o pai. É, estaria aqui, né, pai? Mas por motivos superiores não pôde estar. Estaria nessa mesa aqui estreando. Mas, como Isabela falou, não pôde vir. E a gente manda... Nosso abraço a Tiele, essa mãezona que está... que está recolhida para se proteger, que é o certo, para que essa criança venha cheia de saúde e luz. Obrigada. E aí eu fiz um soneto para pai, onde eu disse, vencedor de batalhas invencíveis, meu exemplo de vida e de coragem, levo sempre comigo a sua imagem para lembrar que meus sonhos são possíveis. Ao meu lado, nas lutas impossíveis, ganho dele a força de um selvagem, e não há nesse mundo um personagem tão real e herói de atos incríveis. O meu dia com ele é novo dia, a poesia é a nova... É uma bênção dizer de quem sou filha, Deus me deu a oitava maravilha por chamar Zé Adalberto, de meu pai. Volto pra cá, poeta. Muito obrigado. Muito obrigado por me convencer disso. Mandar um abraço muito especial para o amigo Cláudio de Patinha. Cláudio de Patinha, lá na cidade de Teixeira. Poeta. Teixeira. É o bisaco do doido. A gente às vezes pensa que esse bisaco anda cheio de garapa, mas não é não. Penso que está cheio de garapa aí dentro. Acho que o Milênio está quase pronto, já está se posicionando. Está quase. É o milagre da criatividade acontecendo nesse momento na mente de cada poeta e poetisa. por essa realização cultural ao secretário de Cultura, Ailson Alves, e a toda a sua equipe por estar proporcionando esse momento de poesia, de improviso ao pessoal que não pode estar aqui, mas ao mesmo tempo pode assistir e ainda pode ser contemplada mandando o nome e o número do telefone e receberão ligações para que sejam entregues os prêmios posteriormente. Seu abraço e anestesia que cura as dores da alma sou grata a Deus todo dia por me dar esse presente dela não me vejo ausente da minha mais bela flor mãe é fermente de amor no pão da vida da gente. Milene Augusto Mãe é um ser tão sublime se só um pão aparece dá ao filho ela esmagrece sem estar fazendo regime faz parte do mesmo time sendo um pouco diferente se faz frio constantemente ela nos dá seu calor mãe é fermente de amor no pão da vida da gente. Toda mãe tem uma brasa que foi acesa por Deus para juntar os filhos seus embaixo da sua asa tiro isso lá para casa lá por casa que foi o presente da vida minha e de Heitor mãe é fermente de amor no pão da vida da gente. O filho que tem manhinha possui a dádiva mais rara toda mãe é muito cara mais preciosa é a minha sempre foi uma rainha e um guia a nossa dor mãe é fermento de amor no pão da vida da gente. Já desde a concepção que adota no coração mesmo sem a luz do parto. Mamãe eu jamais descarto ter a senhora presente pois sem seu ingrediente tudo fica sem sabor mãe é fermento de amor no pão da vida da gente. Muito bem Francisca e assim conclui. Beleza já com gostinho de saudade e vamos derruedeira né pai que eu não gosto nem um pouco agora é a minha vez também. Você não vai nunca mais enganar meu coração você não vai nunca mais enganar meu coração Zé Adalberto. Agora quem vai começar é Pitú. uma roedeira tanto tempo depois lhe reencontro com as velhas manias jeito e gosto e um sorriso de alívio no meu rosto por não ter recaído nesse encontro tanta dor que eu suportei com o seu adeus que seria cruel sentir saudade não sobrou nem um décimo de vontade que antes fiz tudo por você muito pouco faria e só porque ao fazer algum bem não olhar quem me despeço de alma agradecer por você ter deixado seu veículo pronto eu estava pensando em outro mas estou como costinha eu vou contar essa do meu peito sem qualquer intenção de ave amiga se não for por amor ninguém se abriga no refúgio eu dando espinho para ninguém ter acesso ao meu amor e pai disso eu achei esse verso bonito demais a saudade é um osso que ficou enganchado na guela do meu peito sem ter como tirar porque foi feito de um pedaço de mim que ela levou para distante e depois lhe transformou numa espécie de ausência permanente e distância de quem não quer a gente não há física no mundo que calcule mesmo assim Deus não quer que eu lhe bajule nem que o peito se engasgue novamente esse é dos novos não é poeta? isso aí é feito na roça lá naquele balanço não que as ilhas a inspiração chega né lembrando que daqui a pouquinho forró aqui para encerrar a nossa noite com forró bondanado esse meu coração só pensa nela apesar de bater no meu reduto cento e vinte pancadas por minuto mas amor não se rasga com a mão se vontade de rasgar sem gratidão eu só tinha deixado a pedaceira retirei seu retrato da carteira sem tirar a senhora que tanto gostam e admiram a poesia a cultura do nosso Pajéu grande grande mestre Dede Monteiro e dona sua noro lhe acompanhando também poeta lá de Sumé tem casado muita gente nesse programa viu mas isso também não dá certo você não vai nunca mais enganar meu coração vamos lá Genilto Pitu aquela infeliz dizia que minha maior eu dizia todo dia tu vai me fazer traição o besta o besta fera do cão todas postem estão ess Miseras do satanás 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto